O ano de 2017 começou com a polêmica da retirada do coreto da Praça Miguel Gajardone, mas em contrapartida com uma data inicial para a reestruturação do espaço. O prefeito Alcino Barcelos fez questão de acompanhar o início dos serviços de revitalização da Miguel Gajardone e ele foi enfático ao afirmar que até o dia 10 de abril a primeira etapa do projeto será concluída. Eu falei que dia 10 de abril a praça estaria organizada. Já foi feita a iluminação e instalada em fevereiro. São luzes semi-LED, você sabe muito bem as pessoas que estão aqui estão vendo hoje a iluminação que nós tivemos. Segundo compromisso, o seu Wilson Viveiro, nosso vice-prefeito, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, eu falei que até dia 10 de abril a praça estaria organizada e até o final do ano, já com o projeto novo, o centro da praça vai estar pronto para a gente começar a receber aqui eventos de qualquer natureza, cultural, religiosa, o que for. Então vou repetir o nosso compromisso dia 10 de abril entregar a praça organizada e até o final do ano pelo menos o centro da praça para que a gente possa receber eventos, para que as pessoas possam realmente, aqui sem dúvida alguma, repovoar a praça. Eu sempre falo, sempre disse, inclusive na campanha, que a praça é da família de Ponsacerda e nós estamos devolvendo a praça para as famílias de Ponsacerda. Quanto à praça em frente ao comando regional da Polícia Militar, o prefeito garantiu que ela deverá receber uma atenção especial da administração. Olha, aquela praça é um interesse nosso, ela não está no nome da prefeitura, você sabia disso? Ela não está no nome da prefeitura ainda, então, portanto, nós não podemos fazer nenhum tipo de construção lá. Claro que nós queremos cuidar, no momento certo, isso aqui, primeiramente, onde realmente essas praças populares que as pessoas ocupam, mas pode ficar tranquilo. Assim que possível, a gente vai dar atenção que aquilo lá merece, até mesmo porque está lá o nosso comando regional e tem nenhum lugar mais seguro, já imaginou, aquilo lá bem bonito, organizado, para que os vizinhos, inclusive eu moro lá perto, para que a gente possa usar, para que as famílias possam usar, para que as crianças possam brincar. Então, gente, venha começar a prestigiar a nossa praça, a praça é nossa, é sua, da sua família. Estão todos convidados. Segundo o prefeito Barcelos, tem novidades sobre a futura praça da Vila Guaporé. Foi aprovado, nós tivemos que voltar o projeto anterior da praça, para agora trabalhar um projeto novo, certo? Hoje, exatamente hoje, a CECID nos mandou o documento, já temos, inclusive, se vocês quiserem postarem, aquele, o projeto antigo aprovado. Por quê? Porque foi feita algumas mudanças e isso trabalhou, conspirou para que fosse errado o convênio. Então, perdemos alguns valores lá no passado, que agora nós vamos corrigir. É o nosso sonho aquela praça. Então, se Deus quiser, agora, vamos pedir a Deus que a gente organize o projeto para tirar aquela praça do papel. É possível falar em data, prefeito? Quando é que começam as obras? Eu sou um homem de data. Lá, eu não posso falar em data, porque nós vamos fazer outro projeto. Porque o projeto antigo, a gente entende, nós sentamos com engenheiros e arquitetos, ele é antigo em todos os sentidos, até no projeto. Certo? Já não existe praça, como foi feito aquele projeto. Certo? A gente quer, na verdade, mais são centros de convivência, para que as pessoas possam usar realmente. Não é só passeio. Já aqui é diferente, aqui é um centro financeiro, onde as pessoas realmente, não é apenas praça, onde estão vários bancos. Então, aqui é um modelo diferente. Mas isso eu vou deixar pro seu Wilson Viver, que tem experiência, que tem conhecimento, pra realmente fazer esse trabalho aqui. Quero agradecer toda a equipe da CEMOB, quero agradecer a equipe da CEMAGRO, que tem feito esse trabalho. As pessoas estão aqui suando no pé do eito, trabalhando todos os dias, calejando as mãos, pra fazer uma cidade mais bonita pra você e pra sua família. Ainda sobre a Praça Miguel Gajardoni, o prefeito afirmou que requisitou o espaço, hoje destinado para a Polícia Militar, para atender a demanda do município, porque, segundo ele, a meta é reduzir os valores pagos em aluguéis por parte da Prefeitura em até 40%. Já é nosso, seja de volta. Tivemos com o Coronel Chaves, que é o comandante aqui da região, e tem um carinho muito grande por ele. Ele realmente falou assim, numa falta de efetivo, não nos dá a condição de habitar aquilo ali, e realmente dá essa segurança que a cidade gostaria. E nós entendemos, nós sabemos a crise que o governo do estado passa, isso não é só o mérito do estado de Mato Grosso, então nós não sabemos ainda, nós vamos ver aquilo que é melhor, nós temos possibilidade de biblioteca, cine, uma coisa que nós temos uma meta de reduzir, certo? Nós queremos reduzir de 30% a 40% dos aluguéis da cidade.